E vamos continuar com a nossa caminhada Galera, lugar legal hein Era disso que eu tava precisando Ver natureza assim Natureza, verde né Show de bola Nossa, que pedrão, nervoso Galera, sensação muito legal Estar num lugar desse assim Andar por estradas assim A sensação é muito show Bacana demais Bacana demais Minha filha queria muito vir Mas eu tenho medo por causa do areião Minha esposa também Mas ele tem que ser de carro Ele tem que ser de carro pra poder Trazer, né Virem três pessoas Chique demais O bombuzal Chique demais Chique demais Galera Olha que lugar Olha que lugar Olha que lugar Olha que lugar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tem um carrinho vindo a milhão ali. Vamos aqui, ó. Na boa. Cara, a moto atola. Forma umas linhas dentro do areião ali que a roda cai dentro, ela segue um trilho. Onde está compactado aqui, dá até para dar uma esticadinha. Eita, noz. Ai, que top. Eita, noz. Eita, noz. Eita, noz. Será que eu estou no caminho certo? Vamos ver. Vamos ver se eu estou no caminho certo. Vamos ver se eu estou no caminho certo. Ai, ai. Nossa, ela nem me acha. Nem ninguém me acha. Nossa, mano. Onde que eu estou, doido? Não, mano. Você é louco. Precisa de um baixo. Bora. O caminho parece que é esse mesmo. Aqui é só o tinho ruim. É, nada, sim. É só o tinho ruim. Asfalto com um espacinho curtinho, cara. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Asfalto em dois parmos de terra, só. Não entendi e nem vou entender. Bora. Nossa, galera do céu. Olha aqui. Olha isso. Olha isso. Olha essa estrada. Galera, a sombra, a camufla, buraco, camufla tudo aqui da hora. Camufla os pontos de areia mais densos, olha. E aí? O que é? O que é? Aqui a gente já está chegando Na cidade E aí o movimento até aumenta E aí 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 E aqui nós estamos chegando na cidade Turma Bastante pedrisco Tripida bastante Bastante costelinha Bastante costelinha de vaca Que show galera Que show Aí ó Pertinho da cidade já Muito pertinho da cidade E aqui está acabando O nosso passeio Galera do céu Foi muito legal Aqui já é o Sese O Sese de Álvares Machado Que passeio fantástico Galera Eu gosto muito disso Galera se inscreva no canal Deixa aquele like Daqui eu vou embora Estou indo para casa Deve ter dado Sei lá Uns 12 quilômetros De estrada de terra Do primeiro vídeo Para esse vídeo Que eu separei em dois vídeos Galera que show Esse aqui é o Sese De Álvares Machado Galera Muito bacana Recomendo a vocês Caso queiram Conhecer É isso aí galera Se inscreva no canal Deixe aquele like Para fortalecer a gente Se tem uma moto legal Se tem um carro legal Vamos combinar O Instagram Meu Instagram está na descrição Do vídeo Vão lá no Instagram Manda uma mensagem para mim Vamos combinar pessoal Se de repente você tem Um carro diferente Ou uma moto diferente Vamos combinar E fazer um vídeo bem bacana Aí Para o canal Beleza? Galera se inscreva no canal E até o próximo vídeo Abraço